Há três circuitos distintos espirituais no universo local de Nebadon. 1. O circuito do espírito efundido do filho criador, o confortador, o espírito da verdade. 2. O circuito do espírito da ministra divina, o espírito santo. 3. O circuito da ministração da inteligência, que inclui as atividades mais ou menos unificadas, porém com funções diferentes dos sete espíritos ajudantes da mente. Os filhos criadores são dotados com um espírito de presença no universo, que de muitos modos é análogo ao dos sete espíritos mestres do paraíso. 4. E este é o espírito da verdade, efundido em um mundo por um filho de Autortoga depois que ele recebe o título espiritual nessa esfera. 5. Esse confortador otorgado é a força espiritual que sempre atrai todos os buscadores da verdade para ele, que é a personificação da verdade no universo local. 6. Esse espírito é um dom inerente ao filho criador, que emerge da sua natureza divina, do mesmo modo que os circuitos mestres do grande universo derivam-se das presenças das personalidades das deidades do paraíso. 7. O filho criador pode ir e vir. A sua presença pessoal pode estar no universo local ou em outro lugar. 8. Ainda assim, contudo, o espírito da verdade funciona sem perturbações, pois esta presença divina, ainda que sendo derivada da personalidade do filho criador, é centrada operacionalmente na pessoa da ministra divina. 9. O espírito materno do universo, por sua vez, entretanto, nunca deixa o mundo sede do universo local. 10. O espírito do filho criador pode atuar independentemente da presença pessoal do filho, mas isso não se dá com o espírito pessoal da ministra. 11. O espírito santo da ministra divina deixaria de funcionar se a presença pessoal dela fosse removida de Salvington. 11. A presença do espírito dela parece estar fixada no mundo sede do universo, e é esse fato mesmo que capacita o espírito do filho criador a funcionar independentemente do paradeiro do filho. 12. O espírito materno do universo atua como foco e o centro no universo do espírito da verdade, bem como o centro da sua própria influência pessoal, o espírito santo. 12. O filho criador e o espírito criativo materno, ambos contribuem de modo variado para a dotação de mente aos filhos do seu universo local. 13. Contudo, o espírito criador não outorga à mente, antes de receber ela própria, o dom das prerrogativas pessoais. 13. As ordens super evolucionárias de personalidades em um universo local são dotadas com o tipo de mente desse mesmo universo cujo modelo é a mente do super universo. 14. As ordens humanas e sub-humanas de vida evolucionária são dotadas com os tipos de administração de mente dos espíritos ajudantes. 15. Os sete espíritos ajudantes da mente são uma criação da ministra divina de um universo local. 15. Esses espíritos-mentes são semelhantes em caráter, mas diferentes em poder, e todos compartilham do mesmo modo na natureza do espírito materno do universo, embora dificilmente possam ser encarados como personalidades à parte da sua mãe criadora. 16. Aos sete ajudantes têm sido dados os nomes seguintes, espírito da sabedoria, espírito da adoração, espírito do conselho, espírito do conhecimento, espírito da coragem, espírito da compreensão, espírito da intuição, da percepção rápida. 17. Esses são os sete espíritos de Deus que, como lâmpadas queimando diante do trono, o profeta enxergou nos símbolos de uma visão, mas ele não viu os assentos dos quatro e mais vinte sentinelas em volta desses sete espíritos ajudantes da mente. 17. Tal registro representa a confusão de duas apresentações, uma pertinente à sede central do universo e a outra à capital do sistema. 18. Os assentos dos quatro e mais vinte anciões estão em Jeruzém, sede central do vosso sistema local de mundos habitados. 18. Mas foi sobre Salvington que João escreveu, e do trono saíram relâmpagos, trovões e vozes, as teledifusões do universo para os sistemas locais. 19. Ele também visualizou as criaturas de controle direcional do universo local, as bússolas vivas do mundo sede. 20. Esse controle direcional em Nebadon é mantido pelas quatro criaturas de controle em Salvington, 21. As quais operam sobre as correntes do universo e são competentemente assistidas pelo espírito ajudante da mente, o ajudante da intuição, aquele que primeiro atua e funciona, o espírito da compreensão rápida. 21. Mas a descrição dessas quatro criaturas, chamadas de bestas, tem sido tristemente mal interpretada, pois são de beleza sem paralelo e de forma pura. 21. Os quatro pontos da bússola são universais e inerentes à vida de Nebadon. 22. Todas as criaturas vivas possuem unidades corpóreas que são sensíveis e reagem a essas correntes direcionais. 23. Essas criações de criaturas são duplicadas no sentido descendente no universo até os planetas individuais, e em conjunção com as forças magnéticas dos mundos, elas ativam as hostes de corpos microscópicos no organismo animal, de modo que as células de direção sempre apontam para o norte e para o sul. 24. Assim, para sempre, fica o sentido da orientação fixado nos seres vivos no universo. 25. A humanidade não está totalmente desprovida da posse consciente desse sentido. 26. Esses corpúsculos foram observados inicialmente em Orântia por volta da época desta narrativa. 27. A ministra divina coopera com o filho criador na formulação da vida e na criação de novas ordens de seres, até a época da sua sétima autortoga. 28. E, depois da elevação dele à soberania plena do universo, ela continua a colaborar com o filho e com o espírito outorgado pelo filho no trabalho posterior de ministração ao mundo e progressão planetária. 28. Nos mundos habitados, o espírito inicia o trabalho da progressão evolucionária, 29. Começando com o material sem vida do reino, dotando-o primeiro com a vida vegetal, 29. Em seguida, com os organismos animais e, depois, com as primeiras ordens de existência humana. 29. E cada concessão sucessiva contribui para o desdobramento posterior do potencial evolucionário da vida planetária, desde os estágios iniciais e primitivos até o surgimento das criaturas de vontade. 29. Esse trabalho do espírito materno é efetuado grandemente por meio dos sete ajudantes, os espíritos da promessa, as mentes espírito unificadoras e coordenadoras dos planetas em evolução, 30. Em união contínua, levando sempre as raças dos homens para ideias mais elevadas e ideais espirituais. 30. O homem mortal, inicialmente, tem a experiência da ministração do espírito em conjunção com a mente, 30. Quando a mente puramente animal da criatura evolucionária desenvolve a capacidade de recepção dos ajudantes da adoração e da sabedoria, essa ministração do sexto e do sétimo ajudantes indica que a evolução da mente atravessa o umbral da ministração espiritual. E essas mentes, já com as funções da adoração e da sabedoria, imediatamente são incorporadas aos circuitos espirituais da ministra divina. 30. Quando a mente é dotada desse modo pela ministração do espírito santo, ela possui a capacidade para escolher, consciente ou inconscientemente, a presença espiritual do Pai Universal, o ajustador do pensamento. 30. Mas apenas quando um filho de alto ortoga houver liberado o espírito da verdade para a administração planetária a todos os mortais, é que todas as mentes normais ficarão automaticamente preparadas para receber os ajustadores do pensamento. O espírito da verdade trabalha em uníssono com a presença do espírito da ministra divina. Essa ligação espiritual dual paira sobre os mundos, procurando ensinar a verdade e iluminar espiritualmente as mentes dos homens, inspirando as almas das criaturas das raças ascendentes e conduzindo os povos que habitam os planetas evolucionários sempre na direção da sua meta de destino divino no paraíso. 4 meses Amém.